Luciano Bivar entrou na política em 1990, pouco após ser eleito presidente do Esporte Clube do Recife pela primeira vez. Então filiado ao Partido Liberal, o hoje deputado federal chegou a disputar o Senado pela sigla, mas não conseguiu se eleger. Em 1997, Bivar migra para o PSL e se torna presidente da sigla. Um ano depois, conquista pela primeira vez uma cadeira na Câmara Federal. No ano de 2006, ele concorre à presidência da República, mas deixa o pleito como candidato menos votado, não alcançando a preferência sequer de 1% dos eleitores. O dirigente partidário retorna à Câmara em 2014 e em 2018 oferece legenda para Jair Bolsonaro disputar a presidência. O militar da reserva acabou eleito no pleito e o PSL, surfando na onda bolsonarista, passou de 8 para 46 deputados federais. Bivar, por sua vez, garantiu a sua reeleição. Após romper com Bolsonaro, o pernambucano articula a fusão do seu partido com o Democratas, dando origem ao União Brasil, o maior partido do país, e se torna presidente da legenda.